A Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, na atual gestão, vem desenvolvendo um trabalho incrível de difusão, formação e fomento à arte e cultura. Agradecemos a todos que partilharam diversos momentos conosco, em todas as atividades oferecidas por nós. Desde 2017, tivemos diversas atividades. Conquistamos um espaço em parceria com a Secretaria de Educação. Oferecemos mais de 20 cursos, workshops em diversas linguagens, banda marcial de salto de pirapora, banda lira salto de pirapora, projeto Cidade Viva, caminhadas, passeios ciclísticos, apresentações, mostras culturais. Desenvolvemos diversas parcerias com meio ambiente, saúde, educação, promoção social, entre outros. Estamos morrendo de saudade dos nossos encontros, aulas, jogos, campeonatos, apresentações, mas temos a certeza de que muito em breve estaremos juntos. Acompanhe nossas redes sociais e os projetos que estamos desenvolvendo, enquanto não é possível nossa presença física. Agradecemos a cada um de vocês por cada momento. Se cuide e até já! Agradecemos a cada um de vocês. Agradecemos a cada um de vocês.